Boa noite, meus amigos e minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Nós estamos iniciando mais um Reflexões Psiquiátricas da série Desafios, né? Aqui eu estou botando a gritaria. A gente vai falar de mulheres, né? Os desafios. Aliás, eu queria que a Ana me dissesse nas questões da mulher e do feminismo. Será que está certo esse título que eu dei? Ela não entrou ainda, mas eu vou... Essa é a Rita ali, né? Mas eu vou prestar uma homenagem à Ana na hora que ela entrar. Porque ela tem uma música para a avó dela, né, Ana? Então, Ana Prestes, a gente vai conversar com ela sobre conhecer os novos desafios da mulher e do feminismo no Brasil. Nessa série que a gente está fazendo sobre os desafios, desafios na saúde, desafios políticos. É uma série, é uma entrevista de 30 minutos para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica. A gente tem feito algo menor. Boa noite. Então, estou esperando a Ana. Ana Prestes. Doutora Laura, boa noite. Quando vai rolar um Dostoievski? Bom, a hora que você quiser. Se tem alguém para me indicar? O Franco Perpétuo esteve aqui falando de literatura russa, mas... Na hora que você quiser. Obrigado. Você sabe quando eu falo... Quando eu coloco alguma coisa de literatura, a Ana entrou. Ana, em sua homenagem a essa música aqui, ó. Vamos ver se você sabe falar. A voz de vovó me levou pra passear no tempo. Costurou hoje, no ontem, no amanhã. Pedacinho... Normando... Cadê ela? Você conhece essa música, Ana? Com certeza. É uma homenagem a você. É linda. Essa música achei tão bonita. E aí, daqui a pouco... Nossa! Daqui a pouco eu vou perguntar que música é essa, porque as pessoas não conhecem. Ana, de novo, você é uma querida amiga, uma inspiradora. Obrigado por ter aceito a gente conversar. Eu estou fazendo uma série, os desafios do novo governo, quer dizer, na saúde, na política. E convidei você para falar de um dos vários assuntos que você fala muito bem, né? Então, a minha querida Ana Prestes é socióloga, cientista política, escritora, analista internacional, compositora de música, não é? Também. E de livro infantil. Essa música, ela foi mais... Bom, daqui a pouco a gente fala sobre ela. A gente ajudou. Eu e minha prima, nós ajudamos. Mas foi o primo meu mesmo, o Edu, que fez, mas o livro fomos nós que fizemos, né? Sou escritora, poeta e dos livros infantil. Então, daqui a pouquinho você fala. O que eu vou dizer é que você tem todos esses títulos acadêmicos e obrigado de novo por você ter aceito o vídeo para bater papo. Eu te propus um tema que agora... Eu fiquei pensando, será que está certo isso? Conhecer os desafios do novo governo nas questões da mulher e do feminismo no Brasil. Está certo esse título, Separar Mulher e Feminismo? Eu acho que sim, sim, sim. Eu acho que são temas que dá para separar. Há questões bem específicas da vida das mulheres, da saúde das mulheres, segurança pública, tantas temáticas das políticas públicas. E o feminismo ou os feminismos também têm as suas particularidades, também têm o seu reino, digamos assim, por onde caminham, por onde se organizam as lutas, por onde há contradições também. Eu acho que sim, dá para separar. Você quer falar dessa música antes de eu perguntar para você por que feminismos em vez de feminismo? Ah, eu quero falar dessa música. Eu queria mostrar o livro. Será que eu... Eu vou pegar o livro. É um minuto. Essa música chama Minha Valente Avó. E a família toda fez para a avó, para a Maria Prestes. Aí, carinho, mostra. Aí, nós fizemos um livro. É um livro que é uma homenagem não só à nossa avó, Maria Prestes, mas muitas mulheres, olha, que lutaram contra a ditadura. O que nos levou a fazer o livro foi isso. Como mulheres que passaram pela ditadura, pensar na nossa avó que passou tanto pela ditadura do Estado Novo, lá nos anos 30, 40, como no segundo momento de exceção do golpe militar, e viraram avós, sobreviveram, viraram avós, bisavós e começaram a contar para os netos, né? Então, esse livro é uma avó que ela vai buscar a neta na escola. Já está esperando a neta. E no caminho para casa, da escola para casa, ela vai contando a história numa linguagem infantil-juvenil. Os generais aqui, a gente chama de mandões, fala da perseguição, fala de tudo, mas numa literatura infantil-juvenil. E o meu primo, o Edu Prestes, que está nesse livro também, eu, André e Edu, ele é músico, assim. Ele é compositor, é artista. Então, ele compôs essa canção e as crianças cantaram, as minhas crianças cantaram, as crianças deles também, dos meus primos, já os bisnetos, né? Já a nova geração dos bisnetos. E ficou marcado. Inclusive, foi um ponto, assim, a nossa avó partiu ano passado, exatamente há um ano, e foi um dos pontos altos, assim, da nossa homenagem na partida dela, foi a gente poder cantar essa música que nós fizemos para ela em 2020, final de 2020. Ainda estava na pandemia, naquele momento mais fechado da pandemia, a gente não podia nem encontrá-la, e foi tudo muito online. Mas que bom que a gente fez isso, né? Pensando assim. E a Ana Alem, não sei se esse é o termo, mas com tudo isso, ainda é uma super mãe, super neta, né? Você tem duas meninas que te homenagearam. A gente fez aqui no Dia das Mães, com as suas duas filhas. Inclusive, as meninas te adoram, viu, doutor Taki? A Helena está gritando aqui. que para elas eu sou só Taki. Só Taki. Para elas, só Taki. Para a doutor Taki e para os inimigos. A Helena, só Taki. Aliás, vamos lembrar que a Ana é neta da dona Maria Prestes e de um grande... Os dois são heróis brasileiros, que é o Luiz Carlos Prestes, o nosso cavaleiro da esperança. Ana, você começou falando feminismo. Por que você falou no plural? Essa também é uma conquista, digamos assim, do feminismo. O encontro com a sua diversidade, com a sua pluralidade. A partir do momento em que nós fomos identificando como mulheres ou como feministas, que mesmo entre nós há também contradições e há pontos de... ou há ângulos, visões que são diferentes, eu acho que isso é uma coisa saudável, saudável que se dá entre nós. O século XXI, ele marca muito isso, muito isso. Como dentro do feminismo do século XX, muitas vozes também foram caladas, também de mulheres, e muitas lutas foram... não foram tão valorizadas quanto outras. Por exemplo, eu sou uma estudiosa do sufragismo, do século XX, de quando as mulheres... Inclusive, um dos nossos livros é sobre os 100 anos da luta pelo voto do ano passado. E quando a gente foi estudar o sufragismo, nós percebemos que existia racismo dentro do sufragismo também. que as mulheres negras e as mulheres trabalhadoras também não tinham oportunidade de estar naquela luta por uma série de determinações e condicionantes de classe, de raça. Então, o feminismo decolonial que surge com força na segunda metade do século XX, o feminismo negro que surge com muita força para nos dizer que existe uma interseccionalidade das lutas das mulheres, de classe, de raça, então, hoje, eu acho que a gente pode dizer que existe feminismo. As mulheres lésbicas também, elas reivindicam para elas um feminismo. Eu acho que isso tem a ver com a maturidade, até, do movimento. Pode ser que lá para frente a gente se encontre num outro momento, mas é esse o momento que nós nos encontramos hoje, de diálogos entre diversos feminismos, se é assim que eu posso dizer, para deixar claro. Não sei se está claro. Você acha que é anacrônico algumas ideias marxistas de que o feminismo é só uma parte da luta de classe, não tem uma identidade própria? Você acha que isso é anacrônico? Sim, eu acho que isso já foi bastante superado, digamos assim, inclusive dentro do próprio marxismo. Eu acho que sim, que já existem elementos bastante fortes de análise e você sabe que marxistas trouxeram isso, essa reflexão? Mulheres, feministas, marxistas, como a Eléia Safiote. A Eléia Safiote, que foi uma das nossas grandes sociólogas do Brasil do século XX, começo do século XXI, ela falava do nó, ela já falava de interseccionalidade antes da Kimberly Crenshaw, que foi uma norte-americana que se cunhou, assim mesmo, essa ideia que nós temos hoje da interseccionalidade, mas já se falava disso. Nossa Lélia Gonzales também já falava disso, uma grande socióloga também, fundadora do movimento negro unificado no Brasil, todas elas já alertavam isso. E há releituras também que são feitas hoje sobre o Engels, o grande marxista que trouxe a questão da família, da propriedade privada do Estado, ele mostrou como o capitalismo, na verdade, ele se apropriou de uma dinâmica patriarcal já existente para torná-lo funcional ao capitalismo. A lógica da propriedade privada, da reprodução da propriedade privada, então todos esses debates mostram isso realmente, que aquele discurso do marxismo, ah, não, primeiro vamos resolver a questão da classe e depois tudo, o resto se resolve, ele já não existe mais com tanta força. Você sabe que eu tenho um livro de orientação, um livro técnico sobre suicídio, e quando fiz a pesquisa, o Marx tem um livro sobre suicídio, e ele mostra mulheres que se matavam na época por não poder assumir um filho ilegítimo, quer dizer, sociedade patriarcal empurrava essas mulheres para o suicídio, então já é um tema muito caro, por que que o feminismo é um, é tímido como uma coisa, um tema da esquerda, você acha isso adequado? Não, não acho, é adequado, existem vários feminismos, a gente estava falando feminismo, de vários tipos de feminismo, existe um, por exemplo, um feminismo liberal e é muito forte, veio muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, e que ele não, não tem nada das ideias de esquerda, de socialismo, de um Estado social, muito pelo contrário, né, um feminismo, houve um embate, né, inclusive, lá no começo, no século XX, no final do século XIX, começo do século XX, havia já esse embate, né, entre o nascente campo socialista, digamos assim, né, o Partido Social Democrata alemão, depois os russos, que, com as lideranças da Alexandra Kolontai, da Clara Zetkin, que mostravam, olha, nós temos que lutar pela emancipação de todos, mas a especificidade das mulheres, emancipação, a questão dos direitos trabalhistas, e elas faziam uma certa crítica às feministas liberais que estariam só preocupadas com a questão do voto ou de se tornarem como o modelo feminino, a contraface feminina dos homens burgueses, digamos assim, ou aqueles que ascendiam como donos dos meios de produção, digamos assim, né, para falar no termo bem marxista, mas o que eu acho que aconteceu? No decorrer do século XX, com a... com a própria Guerra Fria, com a formação desse campo socialista, a luta das mulheres nesse campo ficou muito marcada, né, o 8 de março ficou muito do lado de cá, digamos assim, as lutas pelos direitos das mulheres ficaram muito marcadas por esse campo, talvez por isso as pessoas hoje tenham essa imagem, mas, por exemplo, uma sufragista grande no Brasil, Berta Lutz, que lutou muito pelo direito ao voto, o direito das mulheres, ela pode ser considerada nesse sentido uma feminista, ela não tinha nada de socialista, muito pelo contrário, ela se alinhava, inclusive, nos eventos internacionais, ela chegou a representar o Brasil na ONU, inclusive, foi muito importante a participação dela, mas ela se alinhava ao campo dos Estados Unidos, do Reino Unido, né, que se contrapunha ao campo soviético, digamos assim. Você tem um livro, aliás, eu tenho o dom de perder todos os livros aqui, você tem um livro que eu tenho que é 100 anos de luta das mulheres pelo voto, na Argentina, no Brasil e no Uruguai, né? Fala um pouco desse seu livro. Sim. Então, esse foi um livro que nós fizemos ano passado, em 2022, para marcar o centenário da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi em 1922 que ela se organizou nesse formato, já vinha se organizando, mas nesse formato finalizado, e ela foi fundamental à federação para que 10 anos depois, em 1932, entrasse no Código Eleitoral Brasileiro pela primeira vez o direito das mulheres, né, de votarem e serem votadas. E o que a gente pegou, ao começar a construir esse livro, nós entramos em diálogo com pesquisadoras da Argentina e do Uruguai e vimos a coincidência das lutas, justamente nessa década, na década de 20 do século passado, na luta pelo direito ao voto. E existia também uma integração já das mulheres sul-americanas. É bem interessante observar esse movimento, que as mulheres, elas já viajavam muito, faziam muitas conferências, já existia uma internacionalização aqui específica nossa também, de América Latina, América do Sul, com muita influência das sufragistas dos Estados Unidos, norte-americanas, sem dúvida. A Berta Lutz, que foi a nossa sufragista, talvez a mais referenciada, apesar da gente ter tido uma Almerinda Gama, Leolinda Dautro, tantas outras, na Tessa da Silveira, ela era muito próxima da grande sufragista norte-americana, Amy Chapman. Então, isso tudo, a gente falou assim, a gente tem que marcar esse centenário, né? O ano passado foi o centenário de tantas coisas, né? Semana da Arte Moderna, centenário do Partido Comunista, bicentenário da Independência, então a gente quis entrar nessas efemérides também, organizando esse livro. É um livro que tem de Dilma, Rousseff, há pesquisadoras que não são tão conhecidas do público, né? Tem mulheres de muita expressão pública, há mulheres mais intelectuais, pesquisadoras, temos deputados, temos a Manuela Dávila que fez a edição do livro, somos 15 mulheres que escrevemos nesse livro para marcar essa luta pelo voto e mostrar como foi importante esse momento e como ali estavam contidas já as potências e também as contradições do que viria a ser a luta das mulheres, né? Pelos direitos. E que triste depois também vem o Estado de exceção, o regime de Estado Novo e tira as mulheres mais uma vez da possibilidade de acesso a algum espaço de poder, né? Depois a ditadura também dos 64 a 85 também nos... É como a Simone Beauvoir falava mesmo, né? Quando vem uma crise as mulheres são as primeiras a serem impactadas. Eu vou voltar a esse seu livro porque eu vou pedir para você tentar comparar um pouquinho o atual Estado da mulher nesses três países. Mas acho que a pergunta que cabe é o seguinte, e é tão óbvia, é uma pergunta protocolar, você acha que houve uma grande regressão no direito das mulheres, no respeito das mulheres nesses últimos quatro anos? É tão protocolar que é óbvio, né? Houve muita regressão, houve. Olha, eu que acompanho a dinâmica da Câmara, aqui em Brasília. Nossa, teve coisa que teve que segurar para não perder direito mesmo, né? Aumentou muito a composição, nossa composição social de uma certa forma ela mudou também, né? Então você deu mais espaço para movimentos que talvez eles não teriam tanto espaço como essa questão da ideologia. Como eu sou autora de livro Infanto e Juvenil, gosto de entrar nas escolas para falar dos livros, a gente sentiu isso nas escolas também, essa coisa da ideologia de gênero. Não, não ia falar de gênero aqui na escola. Então, a nossa sociedade infelizmente eu acho que teve uma regressão sim no debate público, inclusive, sobre as conquistas das mulheres, a importância de se falar sobre a violência contra a mulher, a violência doméstica, como que um movimento reacionário, né? de dizer de que esse discurso é um discurso contra a família, que é um discurso contra a igreja, como isso infelizmente cresceu quando cresce a onda reacionária, quando cresce a onda que dá base e sustentação para o que foi o bolsonarismo e a eleição do Bolsonaro. E eu acho que a gente não pode olhar só para 2018, a eleição de 2022 também é importante, também não foi fácil vencer que um campo vencesse o outro, digamos assim. A sociedade saiu, sim, de uma certa forma ainda, como eu diria, dividida, né? E quando você olha, por exemplo, a área da saúde, você é da área da saúde, nós tivemos, assim, porque a gente conseguiu se organizar, mas a gente teve perto de ter muitos reveses na área da saúde, na proteção da mulher com relação à sua saúde reprodutiva, em políticas que já estavam garantidas, regrediu esse debate sobre, que em outros lugares já é um debate que se faz de uma forma até natural sobre saúde pública, nós falamos aí de Argentina e Uruguai, em Argentina e Uruguai você falar sobre interrupção voluntária da gravidez não é esse tabu todo que é no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que isso a gente teve também regressão nesse debate, infelizmente, sim. você como estudiosa provavelmente não, mas você não se sentiu pega um pouco de surpresa quando 50% da quase, ainda bem que foi quase, da população, muitas mulheres neopentecostais, mulheres mais conservadoras, recusam esse avanço nos direitos das mulheres, quer dizer, você ficou pega de surpresa, ué, peraí, mas tem esse contingente de mulheres no Brasil que não quer isso, que é contra isso? Eu acho que sim, mas não sei o momento que você está falando dessa surpresa. A minha surpresa ainda foi lá 2014, 2015, na segunda eleição da presidenta Dilma. ali me pegou de uma certa forma de surpresa sim, assim, eu não sei se eu estava muito esperançosa e eu via uma certa evolução nos governos Lula, Dilma, fiz parte, trabalhei no primeiro governo Dilma, no esporte, então, eu tinha uma certa esperança de que a gente estivesse numa linha de conquistas. e ali, aquela polarização já com a S, aquela forma daquela eleição, ali sim me pegou de surpresa, porque ali, talvez toda aquela misoginia que floresceu, assim, com relação a ela, a forma como se deu a destituição dela em 2016, com um ataque brutal a ela como mulher, né, e daquela forma que a gente identifica nos relacionamentos mais tóxicos, digamos assim, da tortura psicológica, de chamar ela de louca, e como isso veio acompanhado desse movimento na ideologia de gênero. Eu lembro que na época a gente estava discutindo o Plano Nacional de Educação no Congresso e veio tão forte essa onda, inclusive neopentecostal, religiosa, que a gente fazia uma piada, digamos assim, na Câmara, no Congresso, e falava assim, nossa, não pode falar nem gênero alimentício nesse PNX, eu estou implicando, a luta, a luta contra a questão de gênero muito forte, ali me pegou de surpresa, depois eu acho que a gente modulou o nosso cérebro para começar a interpretar, a entender, e aí veio a experiência histórica, né, vieram as experiências históricas de outros países que estavam passando também por essa, por esse fenômeno, e que no passado, né, nos anos 30, 40 do século passado que a gente viveu desse tipo de pensamento reacionário, fascista, associado a essa visão conservadora, né, eu lembrei, a gente lembrou da família, da TFP, tradição família-propriedade, daquelas mágicas, passeadas, todo aquele discurso do século passado também. Eu te interrompi, mas a pergunta era, existe um paralelismo, existe um paralelo, um adjornamento da situação da mulher no Brasil, na Argentina e no Uruguai hoje, é diferente? Eu acho que é diferente, eu acho. A Argentina, eu acho que elas estão muito avançadas, muito, com briga, elas brigam muito, muito, lá também tem um movimento religioso muito forte, que ficou associado ao azul, enquanto o movimento das mulheres ficou associado ao verde, então, por exemplo, eles tiveram algo quando foi para a votação no final de 2020, da lei da interrupção voluntária da gravidez, eles tiveram mais ou menos como aqui em Brasília, que separaram as ruas, entendeu? Dos azuis, dos verdes, como a gente teve aqui na época do impeachment, que separar a esplanada, quem ia para que lado, então, assim, tem um embaixo, e mesmo entre as feministas também, existem diversos grupos, tal, mas elas conseguiram conquistar um espaço de debate no meio da opinião pública, que eu acho, assim, muito vitorioso da parte delas, de conseguir descolar do debate moral, religioso, trazer para o debate da saúde pública, a questão da mulher, da reprodução, da saúde reprodutiva, acho que é uma conquista que elas estão na nossa frente, elas estão avançadas. Também, a questão da participação da mulher na política na Argentina é muito mais avançada, as mulheres têm muito mais espaço de poder na Argentina do que no Brasil, mais do que no Uruguai também, mas no Uruguai também elas estão mais avançadas com a lei da interrupção voluntária da gravidez, a questão das... Eu acho, assim, é óbvio que o Uruguai é um país pequeno, comparado com a inomidade, imensidão do Brasil, contradições, mas realmente o Uruguai é um dos países com mais plena democracia, eu acho, assim, na nossa região, ali realmente existe uma cidadania, uma busca da cidadania muito forte e isso acaba favorecendo as mulheres, né? Obviamente, quando o ambiente é mais democrático, quanto mais autoritário é o ambiente, mais as mulheres são pressionadas e são deslocadas dos centros de poder, pode se observar em várias experiências, né? Então, por essa condição também, o Uruguai é um país muito avançado em termos dos debates públicos sobre o lugar da mulher na sociedade e tal. O Brasil está muito atrasado. Você tocou com um tema que eu... Outro dia eu vi uma entrevista sua, outro dia, não sei, posso ter visto atrasado, mas eu vi uma entrevista sua muito legal no Opera Mundi, falando que o sistema eleitoral brasileiro dificulta a vida das mulheres na política, né? É um... é algo que impede, desvaloriza. Você quer falar um pouco disso? Porque eu achei lindo o que você falou. Sim, existem muitas pessoas que estudam isso, né? Não sei se você já entrevistou aqui, por exemplo, a professora Marlise Matos, não lembro, a professora Marlise Matos da UFMG, é uma grande estudiosa, a Flávia Birolia, que dá a UNB também. Temos muitas mulheres estudando justamente isso, participação da mulher e o atual estágio político, digamos assim, do Brasil. E existe algo muito perverso na política brasileira, uma herança patriarcal muito forte, que está entranhado no nosso sistema partidário. E aí depende até se é a partir de esquerda, se é de direita, mas é o próprio sistema, a dinâmica. Uma coisa que a gente fala muito é que para ter mais participação das mulheres vai ter que mudar muita coisa, desde a estrutura física dos espaços até a cultura, a cultura do horário da reunião, do local da reunião, da forma da reunião. Aqui no centro do nosso poder decisório, digamos assim, que é o Congresso Nacional, ainda é um espaço muito hostil para as mulheres, para as mulheres, acho que tem muita gente que, muitas mulheres que eu admiro que falam muito disso, da condição feminina plena, por exemplo, de você estar com um bebê, de você estar com criança, para você estar na política à vontade, você também tem que estar à vontade sendo mulher, plenamente. Então, o Brasil, ele é um país muito atrasado, realmente, para a inclusão das mulheres. Você vê assim, o nosso legislativo não consegue legislar para a inclusão das mulheres, depende dos tribunais. Então, a gente só teve os 30% do fundo eleitoral para mulheres por conta de tribunais. A gente, a maioria das nossas lutas, estratégias de luta ultimamente, teve que sair até do legislativo e ir para os tribunais, porque o legislativo ainda é um espaço muito hostil. Nós temos somente 18% na Câmara de mulheres. Quase 100 anos depois do direito ao voto, nós não chegamos nem a 20%. Uma coisa que eu sempre conto para as minhas alunas nos cursos, que elas gostam, e é algo que é marcante. Por exemplo, e que eu já devo ter falado aqui em outros lugares, o plenário do Senado, até 2016, não tinha um banheiro feminino, ou seja, quando construíram lá fisicamente, tijolo, tijolo, parede, construíram de uma forma que não previa a presença das mulheres. Então, é nesse sentido que o nosso sistema político partidário é muito hostil às mulheres, muito. E eu ouvi há um tempo atrás que apenas para preencher a cota de mulheres num partido e tal, é assim, bom, vai a sua irmã, vai a minha prima, bota a sua mulher aí, é só para pro forma. Isso é verdade. Isso é verdade, né? Infelizmente. E existem políticas, existe já recursos, dinheiro para formação, porque as mulheres só vão entrar também para a política se houver formação, formação de homens e mulheres, formação política mesmo, porque é muito contra a cultura, né? É muito contra a cultura a mulher estar nos espaços de poder. É muito do que é reproduzido na família, na igreja, nos nossos espaços, nas escolas, nos nossos espaços de socialização, ainda é uma cultura patriarcal muito forte que nós temos. A gente vê aqui na Câmara mulheres mulheres que precisam, às vezes mulheres do campo da esquerda, precisam enfrentar dentro das suas casas, dentro das suas famílias, o debate, mas você está abandonando a sua família? Você está abandonando os seus filhos para ir para a política? É muita pressão, é muita pressão que a mulher recebe na igreja, na família, para ela não ir, não dar esse passo. O que você vai fazer lá? Você vai se misturar vai se misturar com algo que é ruim, algo que é corrupto, algo que não é para as mulheres. Então, para você reverter isso, tem que ter muito investimento em formação. Quando a gente faz formação, principalmente, já ouvi muitas, por exemplo, perguntas assim, mas a gente quer gente de partido, a gente quer ter mulheres na lista, mas elas não querem participar. aí eu revê, será que elas não querem mesmo? O que foi feito para elas quererem? Então, é educação, cultura, formação, é isso que vai mudar essa cultura da participação política das mulheres. Muitas vezes, tem um chavão aí que eu ouço de muitas candidatas, mulher vota em mulher, mulher vota em mulher, mas não é assim, quer dizer, votar em uma mulher em si não significa absolutamente nada também. Essa mulher pode estar assumindo posturas que em nada contribuem com a melhora da mulher. Ela pode ter posturas conservadoras demais, é uma balela essa história. Sim, que mulheres votar, mas deixa eu te fazer um jogo aqui do contraditório também. Quando essas mulheres chegam por uma via outra, mesmo sendo esposa, filha, você sabe que existe também uma transformação delas no espaço de poder, no espaço, isso a gente observa na Câmara, por exemplo, mais na Câmara do que no Senado, mas acho que no Senado também, e deve ser assim também por aí nas Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, existe um aprendizado no fazer a política também. então, existe um sentimento de solidariedade, existe um sentimento de rede de apoio mesmo entre essas mulheres, e nós percebemos transformações de mulheres nesse espaço, sabia, Taque? Mas eu concordo contigo que é preciso votar não só em mulheres, mas votar em quem defende uma pauta de inclusão da mulher, do respeito à mulher, do acesso da mulher a esse espaço, concordo contigo. Mas a gente precisa observar que mesmo mulheres que originalmente não veem com essa pauta ou essa bandeira, elas são transformadas nos espaços de poder, pela vivência dura, inclusive, do que é ser mulher na política. Porque é muito assédio, é muita violência, é muita exclusão, é brutal, é um jogo brutal. Você acha que esse ministério que tem, eu acho, o número de mulheres recorde, né, no ministério? Acho que sim. Esse número maior de mulheres é um sinal positivo, é algo que sinaliza muito uma mudança de postura em relação ao direito das mulheres? Muito. O Brasil ainda tem muito que avançar, óbvio, né? Mas, talvez pelo impacto que nós vivemos nos últimos quatro anos, né, você olhar para o ministério, assim, a gente se emociona aqui todo dia, né, em Brasília. Você vê o Maniele Franco, você vê uma Sônia Guajajara, você vê a Cida, você vê a Luciana Santos, que é do meu partido, no ministério, como a CES Tecnologia, você vê a Nisa Trindade na Saúde, sabe, dá, assim, um alívio, dá, assim, uma sensação de que a política pública está sendo pensada realmente com um recorte importante de gênero e que elas vão abrir passagem, eu tenho essa sensação de que elas vão abrir passagem para outras mulheres, para se aprofundar. Eu espero que seja muito difícil para a oposição reverter essa onda. Eu espero que a sociedade seja ganha para isso como um avanço, que a sociedade sinta isso como um avanço, que isso reverbere nas políticas públicas, na saúde, na educação, nos direitos sociais, na assistência social de uma forma geral, para as crianças, espero, para os indígenas, para todas as lutas. Eu não sei se você já viu, mas é um filme que eu digo que é um filme muito de mulheres, o filme da Ana Peta e da Helena Peta. Eu não assisti. Ah, você já viu? Eu quero assistir. Foi o lançamento aqui em Brasília, eu estava chegando de uma viagem da Venezuela, não consegui ir, mas a minha Helena foi, assistiu, e é fantástico. Eu conheço a luta das duas desde muito nova, assim, somos contemporâneas. Então, a gente está recomendando para quem não foi ainda e assistiu o filme. Muito importante, é um filme já muito premiado e que eu acho que ainda vai ser mais premiado ainda, e é um filme com a sensibilidade de duas mulheres que cresceram na luta. Eu conheci a Tininha e a Helena no movimento estudantil, secundarista. Amo toda a família, os petas, a mãe, a dona Clotilde, a Tide, o Augusto, os irmãos, amo essa família. E eu tenho certeza, então, que o filme, ele foi feito com a força deles de sensibilidade social, mostrando a questão da mulher também na frente. A gente sabe que a pandemia atingiu em cheio as mulheres, as mulheres foram as cuidadoras, as mulheres foram as enfermeiras, as mulheres foram as que perderam o emprego, as mulheres foram as que seguraram muito a onda da pandemia, né? Inclusive, outro dia, tá, que eu estive num encontro de mulheres, um encontro internacional, e tive a oportunidade de conhecer mulheres chinesas, cubanas, que atuaram na linha de frente do enfrentamento da pandemia, na produção de vacinas, muito interessante, muito, muito, e eu acho que o filme das meninas, Peta, deve mostrar isso com força. Eu fui na pré-estreia aqui em São Paulo, já havia assistido o filme para poder entrevistá-las, mas assim, terminou o filme, as pessoas choravam e aplaudiam de pé. Mesmo eu que já tinha visto o filme, fiquei muito, muito emocionado, um filme que vale a pena muito ver. Ser mulher e ser negra, ser mulher e ser indígena, é uma questão mais delicada ainda. E a gente vê isso ao longo da história, estudando os feminismos, estudando a luta das mulheres e assim, fica uma percepção como também... E aí eu fiquei pensando muito na pergunta que você falou, fez sobre o anacronismo, como é difícil inclusive pensar nesse anacronismo, digamos assim, como que lá um século atrás isso não era uma coisa presente, né? E isso que a gente... Uma coisa que eu acho que é essa grande riqueza desse nosso tempo, né? Trazer a associação dessas lutas. Estou dando um curso sobre formação patriarcal do Brasil e eu recuperei para o curso uma fala do Gilberto Freire. O Gilberto Freire é super polêmico, né? Para estudar a interpretação do Brasil, mas tem muita coisa que eu acho que é importante nele. E ele tem uma passagem que ele fala assim, a contradição fundamental da sociedade colonial era o senhor de escravos, né? E a mulher negra escravizada. Ele fala isso. E como passados 500 anos, quando você olha, por exemplo, aí eu mostro para os meninos, para as meninas e meninas do curso, o IBGE, o ranking de salários, qual é o salário mais alto? É o homem, branco, meia-idade? E qual é o salário mais e mais baixo? A mulher negra, jovem? Como aquela contradição da sociedade colonial nos acompanhou por 500 anos, né? Ela continua presente no dia de hoje, né? Como a gente tem realmente um país patriarcal até os dias de hoje? Eu acho que essa ainda é a grande luta. eu falei para você que ia ser meia hora, suas meninas não vão ficar bravas comigo, eu vou fazer só mais duas perguntas. Uma é para explorar um lado seu que eu nunca consegui te ouvir, te entrevistar, mas isso vai acontecer. Você é uma tremenda analista internacional. Eu vi recentemente você falar da guerra da Ucrânia, você falar da situação da NATO, né? Quer falar um pouco disso? Sai do tema, mas eu acho que é tão legal a gente te ouvir falando de como analista internacional. Qual é o que essa guerra? Qual é o estado da arte dessa guerra? O que é que está acontecendo? Pode falar disso? É um tema longo, polêmico, né? Mas eu sou uma apaixonada pelas relações internacionais há muito tempo. Fiz por muito tempo e faço por militância e também fui me encaminhando profissionalmente, assim, sou cientista social, mestrado, doutorado na ciência política, com ênfase para os movimentos sociais internacionais. Eu falo que eu faço a diplomacia dos povos, digamos assim. Tem a diplomacia entre os estados e tem a diplomacia entre os movimentos e os povos. Então, nós... E entre partidos também, né? Então, eu faço também com relação ao meu partido, a gente se encontra com movimentos de outros países pelo mundo. Então, uma das marcas do campo político no qual eu me encontro e que eu defendo, obviamente, é a luta pela paz. A Revolução Russa, por exemplo, que a gente conta tanto a história dela, lá do começo do século XX. Um dos pontos principais de uma das mulheres que é referência para mim, que é a Alexandra Kolontai, é a luta dela pela paz, pelo fim da guerra, fim da Primeira Guerra Mundial. E olha, como a gente no 8 de março agora estava contando e como a questão internacional tem a ver também com a luta das mulheres. O 8 de março tem muito a ver com a luta das mulheres de Petrogrado de 1917, a grande greve das mulheres lá em fevereiro, no calendário nosso, março, a luta contra a guerra, pela paz e pela justiça social. Então, para nós, qualquer guerra é um atentado contra a humanidade, contra a humanidade, é algo que não deveria acontecer. E os próprios teóricos do imperialismo, como Lênin e outros, falam que o imperialismo precisa da guerra para sobreviver. Então, a guerra é um instrumento de sobrevivência desse imperialismo. E eu penso que esse momento atual da guerra da Ucrânia, ele não vem de março, de fevereiro, 24 de fevereiro de 2022. Ele é muito anterior, tem a ver ainda com o desfecho da Guerra Fria, tem a ver com a permanência da OTAN como um clube ali do Ocidente, um clube bélico, tem a ver com a expansão da OTAN rumo à Grande Rússia, digamos assim. A Grande Rússia que sempre foi vista antes da Revolução Russa, lá para trás, como um império russo, como uma ameaça também para os europeus, digamos assim. Então, tem esse enfrentamento. É óbvio que tem uma questão interna dentro da Rússia também. E ali, o Putin, a forma como ele permanece, vem permanecendo no poder. e acabou usando esse artifício da guerra. Eles falam que se esgotaram as negociações possíveis e tomaram a decisão que nós condenamos de invadir um outro país, mas há muitas contradições aí envolvidas. Eu, talvez você tenha acompanhado que eu tive muita contradição com o voto do Brasil na ONU recente com relação à resolução pela paz na Ucrânia, porque eu não acho que aquilo foi uma resolução pela paz, porque quando você estabelece condicionantes e unilateralidades, você não está jogando pela paz, você precisa realmente ter uma atuação que leve a uma dissuasão, uma tentativa de dissuasão. Eu acho que hoje Estados Unidos, Alemanha, União Europeia, a OTAN, eles se favorecem também com esse estado de guerra, não faz parte deles uma iniciativa realmente para uma negociação. Nesse sentido, eu acho que o Lula acerta ao propor um grupo pela paz, então por isso não precisava ter feito aquele voto. Eu vejo que existe por trás disso tudo um embate Estados Unidos-China e Estados Unidos conseguiu neutralizar nesses últimos meses, nesses últimos anos, uma relação que a Europa estava estabelecendo com a Rússia e com a China e a materialidade disso, por exemplo, o gasoduto Nord Stream 2, um e dois, que sempre incomodou muito os Estados Unidos e que a América levou adiante, grande conferência que houve pela primeira vez depois de muito tempo de China e União Europeia justamente ali no final e estava incomodando muito os Estados Unidos. então é um grande embate geopolítico e que vai mostrando as contradições do mundo de hoje e, na minha opinião, uma transição, uma multipolaridade. A gente não sabe como vai ser essa multipolaridade, se vão ser múltiplos polos mesmo, se fosse desenhar dois polos mais dinâmicos, digamos assim, ou se tem gente falando aí de um terceiro polo, né, América Latina, já ouvi essa tese aí, América Latina, Europa. Então, para mim é apaixonante falar sobre relações internacionais, falar sobre geopolítica, inclusive vou fazer um comercial aqui, quem quiser acompanhar esses debates, a gente está lá no Ópera Mundi toda segunda-feira com quatro mulheres falando sobre conjuntura internacional às 17h30 no Roda Mundo. E eu tenho uma coluna também no Ópera todo sábado. No último sábado eu falei sobre a crise em Israel, não sei se o pessoal está acompanhando, existe uma dupla crise crise em Israel, importante, obviamente continua a questão com os palestinos, eles estão aumentando ali os ataques à Cisjordânia, mas uma tentativa de um golpe judiciário, né, por parte do Netanyahu. Então, quem tiver interesse pela pauta internacional, todo sábado tem dois vídeos sobre guerra na Ucrânia também, em que eu aprofundo muito mais essas análises e sou apaixonada pela América Latina, gosto muito de falar dos temas também da América Latina. Bom, eu entrevistei aqui há um tempo atrás o editor do Ópera. O Breno. O Breno, não. É. Isso. É. Você escreve no Ópera e eu aprendi. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar de Alexandra Colontai foi você. Você me ensinou. aí eu fui, achei que não tinha em português. Eu comprei um livro chamado Selected Works of Alexandra Colontai. É uma mulher maravilhosa que fala de mulher nos 1917. Mulher e socialismo e tal. Aprendi isso com você. Mais uma das coisas que é privada. Ela fala de sexo, casamento, amor, de uma forma revolucionária há um século atrás. É. Impressionante. Eu fiquei bobo com isso. Para a gente terminar, o tema dessa nossa conversa é conhecer os novos desafios ou os velhos desafios nas questões da mulher e do feminismo no Brasil. Então, se você pudesse, meio didaticamente, são muitos, né? Mas quais são os desafios que a gente tem pela frente nesses quatro, oito, sei lá quantos anos? O que a gente tem como ter que reconstruir nas questões da mulher e do feminismo nesses próximos anos? Então, eu consigo ver dois campos de desafio, digamos assim. Um, eu acho que é o desafio das políticas públicas mesmo. Eu acho que assim, é colocar a máquina pública, o Estado, para trabalhar plenamente pela melhoria, pela dignidade das mulheres, pela melhoria da qualidade de vida. E nisso, eu me inspiro muito na Alexandra Kolontai também, que foi comissária do povo lá na Rússia revolucionária no século passado, em como ela parava para pensar nisso. Como a gente vai ter mais lavanderia pública, mais escola, mais creche, mais tudo que o Estado puder fazer pela primeira infância, pela proteção das crianças. Um grande desafio, por exemplo, que é hoje, você ter vaga de educação infantil dos 0 a 3 anos. Não existe vaga de educação infantil dos 0 a 3 anos. Tem uma demanda gigantesca. Essa é uma das grandes reclamações das mulheres no Brasil. E violência, que é violência, feminicídio, só cresce, acabou de sair aqui mais uma vez, cresceu em 5%, aumentou o número de feminicídio, está aumentando muito a violência doméstica. Então, o Estado e o legislativo junto com o Estado, precisam se concentrar em atacar esses desafios. Como combater a violência contra as mulheres? Como garantir a proteção da primeira infância? A nossa saúde, saúde das mulheres, saúde reprodutiva. Então, atacar. Então, essa é uma questão, acho que, Estado, legislativo. Existe o campo das lutas, existe o campo dos feminismos, digamos assim. Como nós conseguimos ter mais unidade nas nossas lutas, apesar de diferenças que possam haver entre nós? eu sei que uma das coisas que mais unificam hoje as lutas das mulheres é a questão da violência, o combate à violência. A cada 8 de março a gente vê isso. A palavra que mais unifica a faixa do 8 de março é quando a gente traz a questão da violência, do combate à violência. São múltiplas violências, né? A violência doméstica, tem a violência política, tem a violência no trabalho, tem várias violências, mas a violência é uma coisa que unifica. Então, como a gente se fortalece, eu particularmente, aí a Ana falando, Ana Prestes falando, eu acho que essa questão do debate sobre a interrupção voluntária da gravidez é uma coisa que é muito atrasada no Brasil. E nós, nesse campo das lutas, precisamos encontrar a forma como as argentinas encontraram, como as mulheres portuguesas encontraram, de fazer esse debate com a sociedade e de sermos ouvidas, de ouvirmos, sermos ouvidas, mas que realmente isso se transforme em um debate possível de ser feito. Porque hoje não é nem possível de ser feito esse debate plenamente. Então, na minha opinião, esses são aí os nossos desafios. E olha, a hora que eu achar o seu livro, essa minha bagunça, ele vai ficar ao lado da Rosa Luxemburgo e da Alexandra Colontar, que é o lugar de honra dele. Muito bom. Para quem quiser ver os textos da Alexandra Colontar, tem um site, acho que é marxistas.org, tem inglês, tem português, lá tem muitos textos dela, dá para achar. E tem uma editora, a Expressão Popular, a Expressão Popular também tem alguns livros dela. Escuta, espero que da próxima vez você estiver aqui em São Paulo, eu tenho o prazer de te conhecer pessoalmente. Muito mesmo, sempre foi uma honra falar contigo, viu? Te acompanho muito. Muito obrigado, sempre. Um beijo para as meninas. Helena está aqui ouvindo. Beijo. Beijo. Ah, é? Beijo. Tchau. Vem que eu falei de sua mocinha. Tô falando de sua mocinha. Beijo. Tchau. Ela estava aqui ouvindo tudo. Obrigada, viu? Um beijo bem, querida. Boa noite. Tchau. Tchau.